Boa noite, desculpa te incomodar, meu nome é Bruno, eu sou fotógrafo, eu tiro foto das pessoas na rua, eu achei seu estilo super legal, achei você super bonita Eu gostaria de saber se eu posso tirar umas fotos suas, vai ser bem rapidinho Vamos aproveitar essa vitrine que ela tá super legal? Maravilhosa Agora eu pedi pra você virar de costas assim, encostar na vitrine um pouquinho Você não deve pegar se eu abaixar assim, né? Só se a gente for ali no meio, topa? Então fechou, vamos lá, ótimo, bem no meio aqui assim, ótimo Quer fazer aquela abaixadinha? Ótimo, garota, muito bem Ótimo, garota, muito bem Ótimo, garota, muito bem